Ao vivo, direto do plenário. Declaro aberta a 62ª sessão extraordinária deste plenário do Supremo Tribunal Federal. Passo a palavra ao senhor secretário Luiz Plomimatsu para a leitura da APO da sessão anterior. A 61ª sessão extraordinária, realizada no 17 de agosto de hoje, hoje, com o senhor ministro de Fakim, agora, mas, exatamente, o senhor ministro de Fakim, que eleiza a parte da Ação de Jornal da APO da Sessão de Alves. O senhor professor Roberto, que eleiza a parte da Ação de Jornal da APO da Sessão de Alves. Ministro Luiz Fux, com vistas à vossa excelência, aqui temos o habeas corpus número 84.548. 548. Hã? 548? 548. Está bem. Presidente, como relator, eu peço a palavra. Presidente, os advogados Roberto Podival, Odel Micael Gianto, Marcelo Gaspar Gomes Rafaine e Daniel Romero, suscitam uma problemática relativamente a esse habeas corpus e considerada a prisão preventiva. Alegam a superveniência de fatos posteriores ao início do julgamento, capazes de alterar os fundamentos a fim de que seja revogada a prisão preventiva, ou seja, buscam a manutenção da liberdade implementada. Sustentam o desconhecimento dos argumentos utilizados pelo ministro César Peluso, pela ministra Carmen Lúcia e pelo ministro Ayres Brito para a manutenção da segregação cautelar, tendo em vista que não foram declarados em sessão. Salientam que o paciente está respondendo processo em liberdade em razão da concessão de liminar deferida pelo ministro Nelson Jobim no exercício da presidência em 14 de julho de 2004. Ressaltam não ter ocorrido qualquer circunstância que indicasse a necessidade do recolhimento à prisão, aliado a esse fato à passagem de mais de oito anos sem que fossem instaurados novos processos em desfavor do paciente, que reside no mesmo endereço e sempre compareceu a todos os atos processuais quando intimado. Dizem que no habeas corpus 115.714 de minha relatoria foi deferida a liminar determinando o sobrestamento da ação objeto também envolvida neste habeas, em razão da alegação de nulidade absoluta praticada durante a fase estrutória, proibição de participação da defesa do paciente no interrogatório de Correios. Dessa forma, afirmam a ausência de fundamentos para o restabelecimento da prisão provisória, em razão da liminar que concedeu, que implementou a liberdade provisória e daqui determinou, mediante a qual foi determinado, o sobrestamento da ação penal. Suscitam, assim, na dicção deles próprios, questão de ordem, a fim de que seja levado a conhecimento dos ministros, conhecimento que estou dando agora aos colegas, fato superveniente ao início do julgamento deste processo, que reflete diretamente, segundo o sustentado, no debate da revogação da prisão cautelar do paciente. requerem que haja a apreciação em separado deste hábeis e do recurso extraordinário sob o fundamento de haver peculiaridades em cada caso e peculiaridades que obstaculizam a análise conjunta. Eu estou dando conhecimento aos colegas, agora, de qualquer forma, a V. Exª fez o pregão apenas do hábeis, não é? Sim. Não é? Se me permite, ministro Marcos, agradeço pela análise, eu estou perguntando ao Ministério Público, os advogados presentes. Na verdade, quando do julgamento daquele hábeis, a questão ficou muito adstrita aos poderes do Ministério Público, inclusive, na oportunidade, o ilustre advogado acudiu à tribuna para esclarecer que o paciente estava solto. Mas, na verdade, como havia duplo pedido no habeas corpus, o de que fosse concedida a ordem, porque não havia motivos para o preventivo, e que fosse concedida a ordem para trancar a ação penal, porque o Ministério Público não tinha poderes investigativos, à luz da Constituição Federal, a discussão ficou adstrita a esses poderes do Ministério Público, até porque, se não me falha a memória, o meu pedido de vista é nos dois processos. Sim. Nos dois processos. É, exatamente. Então, o que eu poderia fazer para a ordem dos trabalhos ficar mais simples? Eu me manifesto, porque, pelo que eu entendi, todos os que negaram a ordem o fizeram baseados na premissa de que não se podia trancar a ação penal, tendo em vista a legitimácia do Ministério Público para o início das investigações. Foi só isso. Na minha exegese do voto, nenhum dos integrantes que negou a ordem determinou a revogação da liminar para a decretação. Nossa Senhora, se me permite, a preocupação talvez esteja até mesmo considerada a proximidade das festas natalinas, né? E ter-se passado tantos anos do implemento a liminar nesse hábeas. Eu acho que foi nesse hábeas que o ministro Nelson Obin, em 2004, implementou uma liminar para afastar a Constituição. Eu vou fazer o seguinte, senhor presidente, eu começo por essa parte, para nós afastarmos logo esse obstáculo, começo por essa parte, não sei se todos já votaram, mas se não você... Não, e o tribunal dele era quanto à prisão ou não, né? Senhor presidente, rapidamente, consta dos autos que o paciente está livre desde julho de 2004, em razão da liminar definida pelo ministro Nelson Jobim, em 14 de julho de 2004, foi lei 553-562. Não se tem notícia dos autos de que após ter se tornado livre em 2004 e até então, no final de 2012, o paciente tenha dado causa à decretação da sua prisão preventiva. Sob outro enfoque, há diversos documentos dos autos capazes de demonstrar que o paciente, ele colaborou plenamente com a investigação e não há nenhum resquício de incidência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que implique na revogação daquela liminar de 2004. Então, nesse particular, alinhando-me com o entendimento da maioria dos ministros que já votaram, em especial com os fundamentos exteriorizados pelo ministro Sepúlveda, pertencem a uma amenda de Celso de Melo, eu, nesse particular, eu concedo a ordem para que se mantenha essa liminar que não decretou, que concedeu a liberdade provisória ao paciente. É assim que eu voto. E tem presença, basta a V. Exª perguntar, os que já votaram presentes, qual seria? Os fundamentos do HC eram apenas... Dois. Eram dois? É. Qual era o outro? O outro era a ilegitimidade, a apuração prévia pelo Ministério Público, que foi a questão central. É a questão central que nós devemos discutir. É. Poderes investigativos do Ministério Público. Anato, o trancamento da ação pela nulidade decorrente. Sim, mas esse fundamento e qual outro? O outro é, o outro fundamento era o da prisão preventiva, que foi liberada pelo ministro Jobim em 2004. Mas foi liberada, mas nós temos que confirmar, não é? Não, e é isso que eu estou dizendo. Já há votos, já há votos. Mas não há votos de todos. Não, então que a V. Exª, então, possa colher os votos do solta. Mas a V. Exª, você pode prosseguir e examinar o outro fundamento. Não, o ministro Macoré, que sustentou essa questão de ordem, não sei se a V. Exª definiu para decidir agora ou não. Não, pode votar nos dois fundamentos. Eu colho os votos a seguir de todos. Não, eu acho que sobre esse primeiro fundamento já tinha se manifestado. Acho que a questão ficou só com relação aos poderes do Ministério Público investigado. Não tem aí anotação na ata? Eu tenho aqui a ata. Prosseguindo no julgamento, após os votos da senhora ministra Carmen Lúcia, presidente, denegando a ordem, e os votos dos senhores ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes, que acompanhavam o voto do ministro Sepúlveda Pertence, para conceder em parte a ordem, pediu vista dos autos do senhor ministro Luiz Fux, senão não consta mais nada. É porque, na verdade, parece que nós denegamos a ordem e, com isso, a prisão seria restabelecida. Não se discutiu naquela ocasião exatamente a questão de já estar solto por força da liminar, implementada pelo ministro Nelson Jobim. Se a soltura se daria por conta da tramitação do habeas, e o habeas era exatamente com base em que haveria uma ilegalidade decorrente de essa ação decorrer de uma investigação do Ministério Público, nós entramos muito nisso. Mas me parece, presidente, que quando nós denegamos a ordem, pelo menos no meu voto, era no sentido de garantir a rigidez daquela ação, baseada na investigação do Ministério Público, porque, para mim, é válido, sim, o poder... Eu tenho como certa atribuição do Ministério Público e, portanto, eu denegava a ordem, e nós não nos centramos na questão de que haveria revogação, então, da liminar. Mas o fundamento todo aqui era exatamente a questão do poder investigatório do Ministério Público, tanto que foi junto com o recurso extraordinário. Na mesma sessão, eu fui estado a pedir vista dos dois. Pois é, mas eu, se não me engano, agora a V. Exª não proferiu voto sobre esse fundamento. Não, sobre tudo, não. Eu estou proferindo voto sobre os poderes do Ministério Público investigar e também, residualmente, a questão relativa à prisão. Então, a V. Exª prossegue. Tá bom. O Ministro, nós já terminamos a apreciação do inquérito em 1968 ou não? Ele perdeu o objeto. Ah, perdeu o objeto. É, o inquérito perdeu o objeto. Porque nós estaríamos aguardando o desfecho, mas aí a matéria ficou prejudicada. Prejudicada. É. Então, Sr. Presidente, na igreja plenária, eu pedi vista dos autos e aqui eu reproduzo tudo o quanto se passou anteriormente e passo, então, a questão central, que é a legitimidade constitucional das investigações criminais conduzidas diretamente pelo Ministério Público. Então, assento, Sr. Presidente, que a Constituição de 1988 alouçou o Ministério Público a um patamar que nunca havia atingido no Brasil, erigindo a instituição a verdadeira protetora de preceitos democráticos e direitos fundamentais dos mais caros da sociedade, como se pode extrair com clareza do artigo 127 da Constituição Federal. O Ministério Público é a instituição permanente, essencial à função judicial do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do agente democrático e dos interesses sociais individuais e disponíveis. Para assegurar o livre exercício de suas funções institucionais, o Ministério Público foi, pela primeira vez, encartado fora da estrutura dos demais poderes da República, consagrando sua total autonomia e independência. Nesse diapasão, foram assegurados aos membros do Ministério Público na Constituição e nas leis orgânicas, garantias similares às dos magistrados, o que foi salutarmente importado à tradição da Europa continental, a saber unidade, indivisibilidade, independência funcional, estrutura em carreira, proibição de nomeação de promotor a toque, vitaliciedade na movibilidade e reduzibilidade de subsídios, foro para o prerrogativo de função nos crimes comuns e nos desresponsabilidade. Essas garantias não são meros privilégios, como se diz a pessoa do promotor ou do procurador da República, e sim direitos fundamentais de toda a sociedade, possibilitando que o exercício dos mistérios constitucionais do Ministério Público seja feito livre de pressões, represálias e queijandos. Percebe-se, portanto, uma nítida mudança na visão da nova Constituição quanto a essa instituição, muito diferente do que se afigurava no momento da elaboração do Código de Processo Penal, sob a ex da Carta de 1987. Por esse motivo, nos trabalhos de elaboração do Código de Processo Penal de 1941, os dois únicos modelos de investigação preliminar que o senhor ditava era o da investigação presidida pela polícia e o do juízo de instrução. E aqui, numa interpretação histórica, eu trago o item quarto da exposição de motivos, que não deixa dúvidas. Ao assentar que o preconizado juízo de instrução, que importaria limitar a função da autoridade policial a prender criminosa, averiguar a materialidade dos criminos indicados, mas só é praticado sob a condição de que as distâncias dentro do seu território de jurisdição sejam fáceis e rapidamente superáveis. A ausência no texto citado de menção a um modelo de investigação preliminar presidida por promotor decorre simplesmente da inexistência de uma figura revestida das mesmas garantias concedidas hoje pelos membros do Ministério Público. Quer dizer, essa é a diferença. Na época, o Ministério Público não gozava das garantias que goza hoje. O ocorre que no sistema do promotor investigador se tornou uma referência nos mais importantes do sistema de direito processual penal ocidental, superando o ultrapassado juizado e instrução para fazer com que o juiz na fase preliminar atue somente como protetor das garantias do sujeito ativo, contribuindo assim para a cognição preliminar, que seja ela verdadeiramente sumária, diminuindo os desvios e protelações que a atividade policial eventualmente descontrolada possa provocar. É dizer, sendo o Ministério Público responsável pelo oferecimento da denúncia e, por isso mesmo, aquele cuja opinião delíquice deve ser formada no curso das investigações preliminares, não há motivo racional para alijá-lo da condução dos trabalhos que precedem o exercício da ação penaltis que é a titular. O único dos Estados europeus, maior expressão mundial e ainda a prever um verdadeiro modelo de investigação controlada pela polícia, é a Inglaterra. Ainda assim, em casos excepcionais, o que se justifica pelo fato de a polícia inglesa possuir o poder de avaliar os elementos escolhidos durante a investigação e deflagrar a persecução penal. No ponto, aí eu cito aqui as considerações de Fauzi Hassan Chokur sobre as garantias constitucionais da investigação criminal. Também no sentido de atribuir o comando da fase pré-processual ao Ministério Público, o Código de Processo Penal Modelo para a Iberoamérica consagra o sistema do promotor e investigador. E aqui eu cito a professorada Pelegrini Grinova, analisando os ordenamentos de Portugal, Bolívia, Brasil, Chile, Costa Rica, Espanha, Guatemala, Honduras, Paraguai e as províncias de Tucumã, Córdoba e Santiago de Alesteiro, no Argentino. E aqui cito as conclusões. Admitir a possibilidade, assim, da investigação direta pelo Ministério Público é algo que proporciona a verba e grácia a melhor forma de zelar pela plena observância do princípio da obrigatoriedade. Na doutrina, o constitucionalista Cláudio Pereira de Souza apresenta exemplo de situação em que a investigação do Ministério Público revela-se justificável. É razoável que o Ministério Público investigue diretamente se os crimes tenham sido praticados por policiais. Se a investigação desse delito fica restrita aos órgãos internos da comporação, especialmente a Corregidoria Geral da Polícia, não há, de fato, controle externo. Ele cita no artigo sobre segurança pública na Constituição de 88, conceituação constitucionalmente adequada a competências federativas e órgãos de execução, e eu cito a fonte aqui no estudo. Há de se resaltar que não é óbvio se ao que ora se defende o artigo 144, parágrafo 1º, inciso 4º da Constituição Federal, que atribui à Polícia Federal, isso é importante, o exercício exclusivo das funções de Polícia Judiciária da União. Na medida em que eu referi o dispositivo, se limita a excluir, no que diz respeito ao âmbito de atuação da Polícia Federal, a atuação de outros órgãos policiais. Ela não quer uma superposição de polícias no âmbito da atuação da Polícia Federal. Por todo exposto, considero perfeitamente compatível com a Carta a possibilidade de investigação direta pelo Ministério Público, o que, conforme demonstrado, milita em favor dos direitos fundamentais do sujeito passivo da persecução penal. Evitam-se deslongas desnecessárias no procedimento prévio, permite-se o contato maior do domínio dos líderes com os elementos que informarão o seu convencimento e assegura-se a independência na condição dos trabalhos investigativos, no momento em que o referido à atividade tiver por escopo a apuração de delitos praticados por policiais. O tema não é nébito na Corte, consoante reconhecido, e aqui eu cito o voto do ministro Gilmar Mendes no HC 91.613, da segunda turma, por unanimidade, que concluiu exatamente pela possibilidade desses poderes de investigação do Ministério Público. Sr. Presidente, eu faço aqui uma longa transcrição de doutrina, de jurisprudência que corrobora essa tese, eu vou pedir vênia para evitar a leitura, porque é voto visto, eu vou juntar o voto. Nós combinamos a nossa metodologia de agilização dos trabalhos, de que junta-se o voto e opina-se dentro de um prazo razoável. Então, eu tenho aqui uma transcrição de doutrina, de jurisprudência, de para 14 até 49. E aí prossigo eu. No que concerne a formalização das diligências conduzidas pelo Ministério Público, resulta evidente que os atos investigatórios praticados diretamente pelo Ministério Público devem ser devidamente documentados, o que resulta claro no artigo 28 do CPP, segundo o qual o parque deve submeter ao juiz a proposta de arquivamento do inquérito de polícia ou de quaisquer peças de informação. A intenção é evitar que a informalidade de asa ao cometimento de abuso a permitir o controle da observância do princípio contraditório. Se, por um lado, não é possível presumir a má fé da atuação dos membros do Ministério Público, por outro, é ser disso que as referências autoridades devem agir fundadas em critérios que sejam os mais objetivos possíveis. Aliás, o eminente procurador-geral da República, que deixou claro no dia do julgamento que o Ministério Público não tem o menor interesse em substituir a polícia, até porque não tem nem toda aquela estrutura para substituir, o que ele não quer ser interditado do poder de investigar quando detém elementos de informação suficientes para iniciar ação penal. A inexistência de um expresso específico comando constitucional no sentido da possibilidade do Ministério Público realizar investigações de instrução criminal não ilide o desempenho desse mistério pelo parque. A adoção de um processo hermenêutico sistemático induz à conclusão de que o Ministério Público pode, ainda que em caráter subsidiário e sem o intuito de substituir a polícia, realizar investigações visando a instrução criminal. De fato, não constitui função principal do Ministério Público realizar medidas investigativas. Contudo, isso não pode impedir que a referida a instituição trabalhe quando se deparar com ilícitos que demandam a sua atuação. Aliás, inclusive, o artigo 40 do 4º processo penal dispõe que o juiz, quando se deparar com elementos que indiciem a prática de crime, deve remeter as peças para o Ministério Público. Aliás, no âmbito federal, por exemplo, já é prática a existência das denominadas forças-tarefas, task forces, envolvendo diversas instituições, como a Receita Federal, a Controladoria Geral da União, o IBAMA, o Tribunal de Contas, etc., para apuração e investigação dos mais diversos tipos de ilícitos. A prevalecer o entendimento de que apenas a polícia poderia investigar condutas que possam encaixar-se em um tipo do Código Penal da legislação extravagante é que surgiria uma substancial dificuldade para apuração, verba e graça, de ilícitos tributários, de ilícitos ambientais e de ilícitos em detrimento da administração pública. E esse retrocesso no modo como o Estado brasileiro está investigando condutas penais, data máxima venda, não deve ser aceito, maiormente se considerar que a nossa República é pautada por um ambiente de cooperação que deve existir entre as mais diversas instituições estatais. Nessa linha de raciocínio, a excessiva compartimentalização das funções estatais é danosa ineficiente para a obtenção dos resultados a ser amejado com toda e qualquer investigação criminal, qual seja a célere e correta elucidação dos fatos apurados. A mingo de regulamentação legal específica aplica-se ao lado da Resolução 13 do Conselho Nacional do Ministério Público e, por analogia, os parâmetros referidos no Código de Processo Penal para a fase da instrução prévia, aí incluídos os prazos, regras sobre sigilo e outras formalidades cabíveis, o que quer dizer, basicamente, que tudo tem que passar pelo controle do judiciário. Afim de que não restem dúvidas, não se está defendendo a criação de uma listagem contente de enumerações ao seu de todos os casos em que a investigação poderá ser conduzida pelo parquê, dada a sua inviabilidade fática. Contudo, o que se pretende é a permissão da investigação direta pelo Ministério Público, desde que seja conduzido dentro dos limites da legalidade e do texto condicional, como só ocorrer com as investigações policiais, e possa ser sindicada pelo Poder Judiciário. Então, senhor presidente, à luz dessa proposição primeira, eu fiz aqui uma modulação, não só do que é possível, mas também uma modulação, porque nós não podemos admitir que, como estamos agora admitindo aos Poderes Investigativos do Ministério Público, que os processos anteriores sofram qualquer mácula pelo fato de terem ser iniciado pelo Ministério Público. Então, tem que ter uma modulação de todos esses aspectos. Então, aqui, senhor presidente, eu estabeleço que, me proponho que o artigo 144 da Carta de 1988, conjugado com o artigo 4º, o Código de Processo Penal, e que conduz a exegese de que não há nenhuma ilegitimidade da atuação investigativa do Ministério Público, e, por isso, ela é legítima, e deve observar as seguintes diretrizes. E aí, eu queria contar com a colaboração dos colegas, porque, na verdade, o que eu fiz aqui foi um apanhado de tudo que se tem decidido, porque a segunda turma estabelece parâmetros. O ministro Peluso estabeleceu parâmetros. Muito embora ele tenha votado num outro sentido, na verdade, ele admite a atuação do Ministério Público, os parâmetros, subsidiariamente, daqueles parâmetros que ele estabeleceu. Então, eu proponho que a investigação, que o procedimento investigativo conduzido pelo Ministério Público deve seguir no que couber os preceitos que disciplinam o inquérito policial e os procedimentos administrativos sancionatórios. O procedimento deve ser identificado, autuado, numerado, registrado, distribuído livremente. E, salvo nas hipóteses do artigo 5º, inciso 33 e inciso 40 da Constituição da República, esse procedimento deve ser público, sendo certo que a decisão judicial pela manutenção do sigilo deve ser fundamentada. O procedimento deve submeter-se sempre ao controle judicial e devendo haver pertinência do sujeito investigado com a base territorial e com a natureza do fato investigado. Estou seguindo a jurisprudência da segunda turma. O ato de instauração do procedimento deve formalizar o ato investigativo, delimitando o seu objeto e as razões que o fundamentam. O ato de instauração do inquérito deve ser comunicado imediatamente e formalmente ao procurador-chefe ou ao procurador-geral, porque aí nós temos o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal. As peças do inquérito devem ser anexadas e formalizadas e todos os atos e fatos processuais em ordem cronológica, principalmente diligências, provas coligidas, oitivas, etc., porque nós temos eventualmente o problema do sigilo e a jurisprudência do Supremo que permite a vista do que já foi realizado. Entendo que seja dever do Ministério Público, no exercício de sua função investigativa, assegurar o pleno conhecimento dos atos de investigação à parte do seu advogado, nos termos da súmula vinculante 14. A conclusão do procedimento do investigativo deve submeter-se a um prazo e ao controle judicial quanto ao seu arquivamento. E aqui, senhor presidente, é que talvez resida uma divergência que nós podemos disciplar aqui no plenário. Por exemplo, o ministro Marco Aurélio não admite a atuação, então esse ponto não se põe. Mas aqui parece que há uma divergência e a atuação deve ser uma atuação concorrente ou subsidiária. Eu tenho a impressão de que a segunda turma ela prega a ideia de que a atuação do parquê deve ser subsidiária nas hipóteses em que não for possível ou recomendável a atuação própria da polícia em manifestação fundamentada. É essa a proposta que eu faço. Quer dizer, tem que fundamentar por que a polícia é que não pode investigar. E, no último item, agora já abreviando o que eu firmaram anteriormente, eu concedo a ordem parcialmente para desconstituir o decreto de prisão preventiva contra o paciente diante da ausência dos requisitos para a decretação dessa prisão, à luz do artigo 312, inciso 6º, e a modulação dos efeitos dessa decisão na parte que se refere aos poderes do investigativo do Ministério Público a partir da data da presente sessão, a fim de evitar o risco de tese no sentido da necessidade de anulações penais em curso ou findas lastreadas em investigações conduzidas pelo Ministério Público, sem a plena observância das diretrizes aqui traçadas. Ou seja, eu valido as investigações realizadas pelo Ministério Público e essas balizas devem ser obedecidas a partir da data desta sessão, dos procedimentos investigativos inaugurados a partir da data desta sessão. E os anteriores? Ficam validados. Presidente, como relator, presidente, este processo, ele foi liberado para o plenário em 2007. Eu nem estava aqui. A liminar é de 2004. Nós temos aspectos que, a meu ver, estão a direcionar a projeção da conclusão do julgamento nos dois processos para o ano judiciário vindouro. Explico o porquê. Hoje, o tribunal estará em ambos os processos com um quoro mínimo de seis integrantes, já que estão ausentes dois colegas, o ministro Celso de Mello e o ministro Gilmar Mendes. Por que o quoro mínimo? Porque no habeas corpus não participa do julgamento o ministro Dias Toffoli, já que está na cadeira, que foi do ministro Pertence. Já votou. Já votou. Já votou. E, no recurso extraordinário, não participa o ministro Teori Zavascki, porque ocupa a cadeira que foi ocupada pelo ministro relator César Peluso. E há um outro aspecto que precisa ser considerado pelo tribunal. É que estamos na última sessão do ano judiciário. Por isso, ela está sendo realizada no período da manhã. Tradicionalmente, na última sessão, nós não enfrentamos causas de complexidade maior, em que o tribunal se faz, inclusive, dividido. Mas há mais, presidente. Está tramitando no Congresso Nacional a emenda, penso que é proposta de emenda constitucional, visando elucidar essa controvérsia, tornar extremo de dúvidas essa controvérsia. E, quer queiramos ou não, há um pseudo descompasso entre o judiciário e o Congresso, tendo em conta dois pronunciamentos do tribunal. O primeiro, relativo à cassação dos deputados. E o segundo, referente a eliminar, alusivo à apreciação do veto, quanto ao projeto de lei referente aos royalties. Por isso é que eu penso que, para nós elucidarmos e elucidarmos com certa segurança a controvérsia, nós deveríamos atuar com os colegas, hoje, integrantes do tribunal, presentes. Ou seja, com a presença também dos ministros Celso de Mello e Joaquim Barbosa. Por isso é que... O ministro Celso de Mello já votou, mas agora é. O ministro Celso de Mello já votou nessa questão. Sim, mas até mesmo, porque sua excelência pode evoluir, tendo em conta os votos que estão sendo prolatados, não é? E suas excelências podem contribuir para, em aparte, para a elucidação da matéria. Por isso é que, como relator do habeas corpus 84.548, dígito 7, tomado o voto do ministro Luiz Fux, eu proponho à Corte o adiamento. Não há risco, não há risco para o paciente, porque ele é beneficiário de uma liminar implementada pelo então presidente Nelson Jobim, em 2004. E também há um outro aspecto, é que no outro habeas corpus, em que funciono como relator, implementei, tendo em conta a articulação de nulidade, por não ter sido permitida a defesa técnica, veicular perguntas em interrogatório de Correio, implementei medida cauteladora suspendendo a ação penal. Sr. Marco Aurélio, pelo visto, essa questão poderia muito bem ser equacionada hoje, já que os que estão ausentes já votaram na matéria. O meu voto é o último nesse caso? Não, eu não votei, eu também não votei. Se os colegas não se opuserem, tendo em vista as doutíssimas considerações do ministro Marco Aurélio, eu peço vista antecipada dos autos, até porque eu sou relator da ação direta de inconstitucionalidade 3309, e com conexão com outras ações diretas, a 2943, 3318, 3806, 3836 e 4305, que tratam do mesmo tema. E eu verifico que o eminente ministro Fux estabeleceu algumas regras para que o Ministério Público pudesse efetuar as suas investigações, e também o ministro Peluso, no recurso extraordinário 593727, estabeleceu também certas regras. E penso que, talvez, na discussão das ações diretas de inconstitucionalidade, nós possamos ter uma discussão um pouco mais abrangente e unificar esses pontos de vista todos. Então, Sr. Presidente, eu, se os colegas não se opuserem, aqueles que votarem antes de mim, eu peço vista antecipada dos autos. Eu só tenho uma dúvida. E o HC, realmente, como já há uma liminar, creio que não há prejuízo. Não, eu só tenho uma dúvida. Eu tenho impressão de que o ministro Peluso e V. Exª já votaram. Não, eu não votei no HC. Mas eu estaria disposto, nós podemos também fazer o seguinte... Agora, com relação ao HC, talvez nós pudéssemos fazer o seguinte. Eu votaria no sentido de que não se encontram presentes os requisitos do artigo 312, peço vista dos autos no HC, talvez, ou então do... Permanece a liminar. Está bem. Está bem. Vossa Excelência, então, pede vista. Vossa Excelência está disposta a pedir vista também do outro processo? Eu vou chamá-lo. Ele está na pauta. Nós temos apenas três processos na pauta de hoje. É, tem que pedir, porque... É. A razão de ser do pedido de vista abarca o outro. A razão de ser do seu pedido de vista, no sentido que... Só que não é abstrata maior. Sim, 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 claro, claro, Sr. Presidente. O RE, nós temos... Vossa Excelência já votou. Já votei no RE? Já. Bem. Então... Eu voto nesse sentido também no RE. Eu não queria que eu torcesse para votar e, evidentemente, se tornasse completamente inútil. E segurar o outro, né? Eu apregou também o RE 593-727, recorrente Jairo de Souza Coelho, recorrido ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Vossa Excelência também tem vista deste processo. Quer dizer, exatamente a mesma dos poderes do Ministério Público. Esse fica distrito a isso. Sim. E aí o ministro Lewandowski... Não, o problema é que o ministro Lewandowski, neste caso, já votou. Já votou. Talvez o... Ministro Diassoff, Vossa Excelência, também já votou? Não, não. Ah, o ministro Rosa, claro. Não, senhor presidente, o Código de Processo Civil permite que o próprio relator, depois de votar, peça à vista. Mesmo já... Ele indica adiamento, não é? É. É o que nós, usualmente... Porque, por exemplo, no controle abstrato, vai fazer uma análise mais profunda, ele leva os dois, não tem problema. Ele pode ter vista regimental. A não ser que ele mude o voto, ele queira reformular e peça à vista. É, para mudar, não é? Isso leva a nós. Obrigado. Ministro Diassoff, Vossa Excelência já votou no R.E. Pois é. Não há impedimento que o povo peça à vista, até para reexaminar, reajustar se for o caso, não há nenhum impedimento. Porque, como são as mesmas matérias e ação direta está sob a relatoria do ministro, não há impedimento. É pedir vista depois dos autos, depois de já ter votado, não é muito ortodoxo, não é? Não, mas aqui não há incongruência, porque o Vossa Excelência está pedindo vista do habeas corpus, porque entende que o controle abstrato é uma questão maior, que vai dar mais... Isso. Vai, vai, por... Não, se o colegiado estiver de acordo no sentido... Perdão. Eu tenho um aspecto... Eu já votei, presidente, no Recurso Extraordinário. Acho que não. Não, o Vossa Excelência não votou. Ainda não. Eu acho que as coisas, senhor ministro, realmente merecem a reflexão, porque nós estamos a julgar casos que estão há vários anos. É porque eles estão há vários anos e é que precisam ser julgados. Talvez o julgamento da ação direta com a corte atual, porque nós estamos a julgar isso, por exemplo, eu não participo do HC, mas participo do RE. Veja que pode trazer situações, inclusive, conforme o resultado, incoerentes uma decisão com a outra. Então, com a corte composta plenamente no próximo ano, talvez o ideal fosse trazer a ação direta. O problema da composição incompleta da corte no dia de hoje não se coloca, porque os ausentes já votaram. Os ausentes já votaram. Presidente, eu não digo no dia de hoje, eu estou falando no painel histórico. Gente, nós temos um habeas corpus que está com vistas há cinco anos. Nós estamos todos aqui com a cabeça fresca. Por que julgar, por que julgar, por que julgar no apagar das luzes e atropelando até mesmo o Congresso Nacional? E por que não julgar, ministro? Estão na fila aguardando, e eu tenho 190 processos liberados, portanto, posso falar de cadeira sobre isso. Estão na fila aguardando a pauta dirigida, mais de 800 processos. É uma matéria importantíssima, ministro. Essa matéria é importante, ela é tão importante que, muito provavelmente, ela está... O fato de ela não ter sido julgada aqui nesses cinco anos, seis anos, inúmeros procedimentos criminais devem estar parados no Brasil afora. Não, não, porque a polícia continua... A polícia continua, a polícia continua fazendo as funções de polícia judiciária, como que é a Carta da República. Como? Eu não entendi, ministro. O processo foi pautado regularmente, desde a sexta-feira. Eu não vejo por que não julgar, sobretudo que é de manhã, todos estão descansados, mas, ministro... Mas, senhor presidente, mas como houve o pedido de... Eu vejo isso como a intenção de impedir que se julgue. É, não, mas é que como houve o pedido, que é um direito do membro do tribunal, como houve o pedido de vista antecipado... Houve o pedido de vista em um dos processos, só que no outro processo, ele não pode me dar vista porque já votou. O outro processo está pregoado, presidente? O outro processo está pregoado? Já está pregoado. O R.E. Então eu peço vista do outro. Está bem. No habeas corpus número 84.548, após o voto do ministro Luiz Fux, pediu vista o ministro Ricardo Lewandowski. E no R.E. 593.727, após o voto do ministro Luiz Fux, pediu o voto visto o ministro Marco Aurélio. Bom, para continuidade, eu chamo a julgamento a ação direta de inconstitucionalidade número 2.886. O processo da relatoria do ministro Eros Grau, e eu tenho o voto vista. Vossa eminente presidente, como patrono da causa, você nem se permite levantar uma questão de ordem? Pois não. Trata-se de uma ação direta de inconstitucionalidade, que foi ajuizada ainda à época, em 2003. Vossa Excelência, naturalmente, pediu vista em 2005, nós estamos em 2012. Matéria também de alta relevância institucional, já que dispõe, de certa forma, sobre a questão da tramitação de inquéritos policiais no país. Então, a ponderação que faço, e tendo em conta o tempo decorrido, se me concedesse alguns poucos minutos para reavivar o caso, já que a Corte está praticamente quase toda reformulada, eu agradeceria. Pois não, pois não. O Conselhante tem a palavra. Muito obrigado. Eminente presidente, senhores ministros, senhoras ministras, antes, eminente procurador-geral da República. Em brevíssimas considerações, quando, da tramitação do projeto de lei 83 de 92, que originou a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, 8.625 de 93, essa matéria foi introduzida naquela legislação. E, dizia o artigo 25, inciso 10, receber diretamente da autoridade policial o inquérito concluído, tratando-se de infração. Mais uma questão de ordem, me perdoe o advogado, me interromper. É que eu estou constatando aqui, na pauta que foi distribuída, que não votam os ministros Tias Toffoli, Luiz Fux e Ricardo Lewandowski. Aí nós deixamos ter o quórum para o julgamento da matéria. Que é DI, né? São oito. Eu não voto porque o ministro Tuero já votou, né? O ministro Tuero já votou. Carlos Veloso também. E, V. Exª, o ministro Marco Aurélio também já votou. Votam. Eu digo o quórum de funcionamento. Ministro Tias Toffoli, ministro Tias Toffoli, vota. Ministro Tias Toffoli, vota. Ministro Tias Toffoli, ministro Tias Toffoli, vota. É, realmente nós temos... Tá, é muito... Cinco. Cinco. Uma foto para... Se tocar, né? Nós, apesar de já contarmos com dois votos, três ministros, dois ministros hoje presentes não votam. Então, realmente o quórum fica muito reduzido. É melhor adiá-los. Muito obrigado. V. Exª, se terá a palavra quando o feito for novamente chamado. Obrigado. A Grave Regimental e Mandado de Segurança, número 27.764. Ministro Ricardo Levandóvis. Sr. Presidente, esta impetação volta-se contra a decisão do Conselho Nacional de Justiça, que indeferiu o pedido de providências proposto com o intuito de questionar ato do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. O pleito foi indeferido, estou fazendo um resumo, por não vislumbrar o Conselho e a prática de qualquer ilegalidade por aquele Tribunal de Justiça. Verifique-se com efeito que essa deliberação foi negativa, isto é, ela tão somente rejeitou o pedido de providência. Dessa forma, não há qualquer ilegalidade a ser combatida na espécie, porque em tais casos, se houver ilegalidade, essa terá sido praticada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, e não pelo CNJ. Então, na esteira do que temos decidido aqui, regularmente, eu, abreviando meu voto, até por condições físicas, eu estou negando o movimento ao agravo que se insurge contra essa minha decisão. Presidente, em primeiro lugar, continuo fiel à necessidade de nós observarmos a pauta dirigida. Então, peço que se consigne que, não estando na pauta dirigida esse agravo, e dela sempre constaram agravos, eu peço que se consigne essa questão. Eu fico isolado no plenário, mas deve constar na data dos trabalhos. No mais, eu acompanho, Sua Excelência, o relator, desprovendo o agravo. Desprovido o agravo, decisão unânime. Fica registrado o protesto do ministro Marco Aurélio, em razão da inclusão... Não é apenas um ponto de vista, não quero que também ressoie com um protesto, já que quem protesta, quem tem um interesse jurídico... No registro feito, reiteradamente, em todas as sessões, torna-se protesto. Chama julgamento a PEC 4.391, agravo regimental, da minha relatoria. Leio a emenda. Item 1. A admissão do assistente simples, artigo 50 do Código de Processo Civil, pressupõe a utilidade e a necessidade da medida, ponderada pela circunstância de um interessado receber o processo no estado em que ele se encontrar. No caso, em exame, o requerimento foi formulado quase três meses após a sessão em que a Corte iniciou o julgamento do recurso, por não poder o postulante apresentar novas razões recursais e nem sequer realizar sustentação oral, não está presente a utilidade da medida. Item 2. Alteração relevante do quadro fático-jurídico não configurada. A inclusão e a exclusão da empresa no programa de parcelamento incentivado não é fato novo, considerada a data em que manifestada a intenção do postulante de prestar assistência à recorrente. A adoção da MP 303 data do ano de 2006, enquanto o ato de exclusão da empresa do programa de parcelamento data de 25 de junho de 2007. Como se vê, decorreu quase um ano entre a data da exclusão e o início do julgamento do recurso extraordinário, lapso em que poderia o postulante ter apresentado a sua pretensão de ingressar nos autos como assistente, baseado no citado evento. 3. A pretensão liminar de conferir efeito suspensivo ao recurso extraordinário já foi apreciada por duas vezes pelo Supremo Tribunal Federal, em assentada plenária. Primeiro, na AC 1657, redator para o acordo, o ministro César Peludos, e, individualmente, na AC 2101, decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes. A ausência de alteração substancial do quadro existente por ocasião do exame da primeira medida cauteladora impede a concessão de medida análoga àquela outrora pleiteada e rejeitada. Quatro, se não houver interesse jurídico legítimo que não se reduz ao simples viés econômico, descaberá proliferar os atores processuais de modo a comprometer a prestação jurisdicional oportuna. Não há relação direta entre as ações e medidas tendentes a cobrar o crédito tributário devido pela empresa contribuinte com a responsabilização dos seus gestores e o recurso extraordinário no qual se discute a aplicação de restrição que se tem por sanção política, mas no qual nada se diz sobre a validade dos créditos tributários. A grava regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento. Senhor presidente, eu só tenho aqui uma pequena dúvida. Quer dizer, na realidade, ele é sócio de uma empresa que sofre uma execução fiscal. E ele, segundo o NAR, aqui, o espelho que foi distribuído pelo Supremo Tribunal Federal, ele figura no polo passivo das diversas execuções fiscais, acarretando, inclusive, o bloqueio de todos os seus bens pessoais por sentença proferida na mídia cautelar fiscal em trâmite perante a primeira vara federal, etc. Então, a recorrente, quer dizer, tem nos seus quadros esse sócio como componente. Quanto a isso, abstratamente, até poder-se adotar a máxima a sua cita de símbolos. A sociedade se distingue da pessoa. Mas, a partir do momento que ele figura no polo passivo da execução fiscal, eu, data máxima a ver, no entanto, que ele tem interesse jurídico e intervir, pegando o processo do Estado em que se encontra. Mutatis mutansis é um raciocínio que se faz com o herdeiro do espólio, que pode ser excluído de uma parte. Ele está sendo... Ele sofre atos de coerção estatal no processo de execução fiscal. Ele tem interesse jurídico. Eu peço vênia para manifestar esse... A excelência dá provimento. Aproveu agora. Ministra Rosa. Ministra... Eu não voto? Ministro Teori. Perdão. Ministro Teori. Senhor presidente, pelo que eu entendi, se trata de um pedido de assistência simples... Assistência simples. formulado quando o julgamento do recurso extraordinário já estava em curso. Já estava mais em curso. Então, pedido de assistência simples, não é? Não se trata de figurante da relação processual como executado. Eu acompanho a Vossa Excelência. Ministro Dias Tófis. Acompanho a Vossa Excelência. Ministro da Cá. Também acompanho a Vossa Excelência. Ministro Lewandowski. Eu pedi vênia para acompanhar o Ministro Fux. Ministro Vista, presidente. Ministra Carmen Lúcia. Presidente. Agravo regimental nos embargos de divergência, nos embargos declaratórios, no agravo regimental, no agravo de instrumento número 843-799, de Mato Grosso. Se Vossa Excelência quiser pregoar, são todos a mesma coisa, são quatro, me parece. São quatro? Isso aí julgamos todos juntos. São seis. Seis, isso. Esse, o agravante é Eloy Vitório Marchê, e o agravado é o Banco West LB, do Brasil S.A. O segundo é o agravo regimental nos embargos de divergência, no agravo regimental, no agravo de instrumento 791-656, de Santa Catarina. agravante é o agravante, o agravante João Secone, e é agravado o Ministério Público Federal. O seguinte, o terceiro, é agravo regimental nos embargos de divergência, no agravo regimental, no agravo de instrumento número 648, 648.348, agravante, o agravante Stavros Michel Perdicakis, e agravado o Instituto Nacional do Seguro Social. O seguinte, agravo regimental nos embargos de divergência, nos embargos declaratórios, nos embargos declaratórios, no agravo regimental, no agravo de instrumento número 762.150, de Mato Grosso. Agravante João Arcanjo Ribeiro, agravado o Ministério Público Federal. O seguinte, é o agravo regimental nos embargos de divergência, nos embargos de declaração, no agravo regimental, no agravo de instrumento número 581.403. Agravante Raquel Maria da Silveira Nery, agravado o Instituto Nacional do Seguro Social. E, por fim, o último, agravo regimental nos embargos de divergência, no agravo regimental, no agravo de instrumento 638.807. Agravante Gabriel Antônio Duarte Ribeiro, e outro agravado União Federal. Sr. Presidente, eu estou negando provimento a todos esses agravos, que são embargos de divergências, nos quais não há divergência. Portanto, eu estou aplicando o regimento e aplicando os precedentes, como disse, negando provimento a todos eles. Há divergência? Sr. Presidente, também entendo que não cabe o julgamento desses agravos, porque não estão na pauta dirigida. E, no mais, acompanho a relatora. Também acompanho a relatora. Rejeitados os embargos, decisão unânime. São agravos? Estou negando provimento. Ah, é agravo, não é? São todos agravos. Estou negando provimento. Desproviso o agravo. Ainda, de V. Exª, ministro, esse é o mesmo. O meu voto vencido quanto à inviabilidade do julgamento, na certidão. Registrado, mais uma vez, o protesto do ministro Marco Aurélio pelo fato de estar sendo apregoado o processo... E assim será sempre, presidente, enquanto eu tiver a capa sobre os ombros. Sim, será. E eu usarei as palavras que bem entender enquanto estiver na presidência desta Corte. Eu não estou refutando o que o V. Exª. O V. Exª já refutou da outra vez. É que o V. Exª utilizou a expressão mais uma vez, será sempre. Eu já estou anunciando para não haver surpresa. E o V. Exª não se assustar com a dissidência. Não é a dissidência. Não é a dissidência. É a insistência em uma questão que é pacificada aqui na Corte. A... Fica registrado, no caso anterior, o protesto do ministro Marco Aurélio pelo chamamento de um processo a julgamento sem que ele estivesse na pauta. Mas fica registrado também a afirmação do presidente de que não há necessidade de inclusão em pauta de processos dessa natureza. Agravo regimental no mandato de injunção nº 4.639 do Distrito Federal, ministra Carmen Lúcia. Agravante é Policarpo Blanco Lopes. E agravado é presidente da Câmara dos Deputados. E há um segundo, presidente. O seguinte é... Agravo regimental no mandato de injunção nº 4.521. Agravante, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal do Estado de Goiás. Agravado, presidente do Senado Federal. Eu estou negando provimento, presidente, porque não há os pressupostos de cabimento do mandato de injunção. Essa é a razão pela qual eu neguei o segmento ao mandato de injunção. Estou negando provimento. Há divergência? Presidente, também entendo, nesse agravo, que não há campo para apreciação. E reafirmo, o tribunal sempre inseriu embargos declaratórios, que nós sabemos que não dependem de pauta, e agravos regimentais na pauta dirigida. E o judiciário não pode ser uma caixa de surpresa para as partes e também para os integrantes. O senhor secretário fica autorizado a registrar em todos esses processos que constam, que são chamados da chamada pauta extra, o protesto do ministro Marco Aurélio. Pode ser que ele avalua dentro em pouco. Ele não pode automaticamente registrar. Eu vou utilizar a palavra sempre. Vossa Excelência, dita para ele. Eu estou autorizando ele a registrar as palavras de Vossa Excelência. Desde que eu me manifeste. Há divergência? Desprovido o recurso, decisão unânime. Ministro Dias Toffoli. Agravante, agravo, na verdade aqui é embargos de declaração, nos embargos de divergência, número 451.072. É 458.072. Agravante é Victor Kindere Amora e agravado Ministério Público do Estado do Ceará. Interessado, José Wilson Belém. Senhor presidente, os embargos de declaração oposta contra decisão monocrática, embora não admissíveis, podem ser convertidos em agravo. Na espécie, conforme assentada a decisão atacada, a petição de embargos de divergência encontra-se sem a assinatura do advogado subscritor da peça, o que torna inexistente o recurso na linha de precedentes. Pretensão de um novo julgamento do feito, que foi legitimamente decidido segundo a pacífica jurisprudência da Corte, evidenciada a partir da interposição de sucessivos recursos manifestamente infundados. Eu, então, senhor presidente, a conclusão da minha decisão é receber os embargos como agravo, negar provimento ao agravo e determinar pronta baixa dos autos à origem, independente de publicação do acordo, considerando o caráter protelatório do recurso e por se tratar de matéria criminal. A divergência, presidente. Ainda não evoluí no ponto de vista quanto à necessidade de observar-se a pauta dirigida existente no sítio do tribunal na internet e fico vencido nesse ponto e também na baixa imediata do processo, que, em última análise, implica fechar o protocolo ao juridicionado. Não há divergência, não é? Quanto ao fundo da questão. Quanto ao mais, não. Eu divirjo nos dois pontos. Na conversão, também fico vencido, porque entendo que qualquer pronunciamento com carga decisória desafia embargos declaratórios. E quanto ao desprovimento do agravo, resultante da transmudação dos declaratórios em agravo, eu nego provimento acompanhando o relator. E voto vencido também na parte alusiva à baixa e ao pregão do processo, como já anunciado. Então, desprovido, desprovido... Desprovido como agravo, desprovido, vencido o ministro Marco Aurélio... Sim. Os embargos foram acolhidos como agravo, mas foram desprovidos por decisão unânime e com a determinação de baixa imediatamente. Com relação a esse último ponto, divergência do ministro Marco Aurélio. O ministro Dias Toffoli, o vossa Celeste tem uma lista. Sim, mas eu diria para você, se está chamado no rumo? Sim. Sim. Olha, todos versam sobre o mesmo tema? Não, exatamente. Tem a mesma proclamação ou não? É, a proclamação vai ser o desprovimento do agravo regimental em todos eles, sendo que no último, por se tratar também de matéria protelatória, e eu estou determinando a pronta baixa dos autos, no item 6. Então, vamos, vamos, o chamado... Melhor chamado, por um. Agravo regimental nos embargos de divergência, nos embargos de declaração, no agravo regimental, no agravo regimental, no agravo instrumento, número 596.958, de Minas Gerais. O agravante é Olga Margarida Sena Rocha e outro, agravado INSS. Eu estou negando o provimento agravo regimental, embargos de divergência não admitidos por ausência de pressupostos de admissibilidade, incabíveis embargos de divergência quando não há diversidade de interpretação de uma mesma norma constitucional. Nos termos do 332 do Regimento Interno, decisão proferida em conformidade com a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não pode ser alterada por meio de embargos de divergência. Nego o provimento ao agravo. A divergência? Presidente, a divergência não é o processo. O senhor secretário já está autorizado a deixá-la registrada. Então, embargos, agravado regimental, desprovido, decisão unânime. Segundo, ministro Toff, segundo agravo regimental nos embargos de divergência não agravo regimental no Recurso Extraordinário nº 260.348. Agravante, Luiz Carlos Lopes, agravado, município de Santos. Senhor presidente, taxa de fiscalização e funcionamento, escritório de advocacia, cabimento da exação. Precedentes. Inadmissível se mostra o recurso de embargos de divergência se fundamentado em posição jurisprudencial a muito já superada pela jurisprudência da Corte. Inteligência do 332 do Regimento Interno nega o provimento ao agravo. Há divergência? Senhor presidente, quanto ao primeiro processo. Desprovido o recurso de agravo, decisão unânime. Terceiro, ministro Toff. Esse agravo regimental. E nº 3. Sim. Segundo, agravo regimental nos embargos de divergência e nos embargos de declaração, no agravo regimental, no agravo instrumento nº 3, 333.465 de Minas Gerais. Agravante é Norma Sueli Nogueira Maertes e agravado INSS. Também aqui, senhor presidente, foram embargos de divergência monocraticamente rejeitados, dada a manifesta na admissibilidade da tese por ele veiculados, porque em franca contrariedade à jurisprudência da Corte. E, portanto, estou negando o provimento ao agravo. Divergência? Pegado o provimento ao agravo, decisão unânime. Presidente, é de vergência quanto ao pregão do processo. Está registrado. Nº 4, ministro Dias Toff. Sim, presidente. Agravo regimental nos embargos de divergência, nos embargos de declaração, no agravo regimental, no recurso extraordinário nº 413.180. Agravante, Distrito Federal. Agravado, Jode Bertô e outro. Senhor presidente, agravo regimental nos embargos de divergência providos monocraticamente para a reforma de decisão proferida em franca contrariedade à jurisprudência da Corte. Possibilidade. A impugnação a uma decisão que contraria os interesses da parte deve abordar todos os aspectos e fundamentos dessa decisão sob pena de rejeição. Por estes motivos, eu nego provimento ao agravo. A divergência? Presidente, a divergência quanto ao pregão do processo. Desprovido o agravo, decisão unânime. Nº 5, ministro Toffoli. A agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário nº 356.593. Agravante, União. Agravado, Pena Branca, Corretora de Seguros, Limitada. Senhor presidente, manejo do recurso almejando demonstrar eventual desacerto do acórdão embargado, ausência de dissenso jurisprudencial, mera tentativa de reapreciação da matéria decidida. Eu nego provimento ao agravo. Divergência? Divergência quanto ao pregão do processo. Agravo. Agravo desprovido, decisão unânime. O último, ministro Toffoli. 6. Agravo regimental nos embargos de divergência, nos embargos de declaração, no agravo regimental, no agravo de instrumento nº 681.109. Agravante, Luiz Estevam, de Oliveira Neto. Agravado, Ministério Público Federal. Senhor presidente, agravo regimental nos embargos de divergência, nos embargos de declaratório, no agravo regimental, no agravo de instrumento, em bargos de divergência opostos, recursos que teve o segmento negado sem avançar no mérito da questão por ausência de requisitos processuais. Nos termos do consolidado magistério e juiz prudencial da Corte, são incabíveis os embargos de divergência quanto à decisão proferida em julgamento de agravo regimental em agravo de instrumento, que teve o segmento negado por ausência de requisitos processuais, sem adentrar no mérito da questão, cito precedente. Caráter protelatório do recurso manejado, baixo e imediato dos autos ao juiz de origem, independentemente de publicação do acordo, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório dos recursos, na linha também de precedentes desta Corte que eu cito. Por isso, a conclusão da decisão é negar provimento ao agravo, determinando-se pronta a baixa dos autos à origem, independentemente de publicação do acordo, considerando o caráter protelatório do recurso. A divergência quanto ao pregão do processo. Negado provimento ao recurso, decisão unânime, com determinação de baixa imediata... baixa e imediata, independentemente da publicação do acordo. Quanto a esse último ponto, ficou vencido o ministro Marco Aurélio. Ministra Rosa Weber. Embargo de declaração na reclamação 11.966. Embargante Jaqueline Simone de Souza e Silva Ferreira. Embargado, terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Senhor presidente, trata-se de embargos de declaração contra a decisão monocrática denegatória de seguimento à reclamação. Reclamação esta, fundada na alegada usurpação de competência desta Corte, pelo terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, porque determinou, sob pena de descarte, a retirada em dez dias dos documentos juntados aos autos pela parte, para instruírem um agravo de instrumento contra a decisão denegatória de seguimento de recurso extraordinário. Eu proponho, primeiramente, o recebimento dos embargos de declaração como agravo regimental e proponho que se negue provimento ao agravo regimental. E isso porque, na verdade, este agravo de instrumento, com essas peças a serem descartadas, foi interposto já na vigência da lei nova, que alterou o artigo 544 do Código de Processo Civil e que determina, como todos nós sabemos, que o processamento do agravo se faça nos próprios autos. Então, na verdade, eram peças induplicadas. Não houve qualquer usurpação de competência dessa Corte. Por isso, como disse, proponho o desprovimento do agravo regimental. A divergência. Presidente, peço vênia para divergir na conversão e também no pregão do processo, por não estar na pauta dirigida. Ministra Rosa, a senhora é simplesmente... Recebido os embargos de declaração como agravo regimental e proponho que se negue provimento. Recebido os embargos de declaração como agravo regimental, agravo ao qual foi negado provimento. Vencido o ministro Marco Aurélio, quanto à conversão dos embargos em agravo. Ministra Carmen Lúcia. Sim, presidente. Agravo regimental nos embargos de divergência, não agravo regimental, não agravo instrumento número 837.953 de Santa Catarina. Agravante união motores elétricos limitada e agravado união federal. Presidente, não há qualquer pertinência entre os acordos confrontados. Eu estou negando provimento. A divergência é negado provimento, decisão. Presidente, também registro que o processo não deveria ser apregoado por não estar na pauta dirigida. Eu não mais acompanho a relativa. Minha ministra Carmen Lúcia. Embargo de declaração, nos embargos de declaração do recurso extraordinário 211.446. Embargante União Federal, embargado a agropecuária Jales Machado, limitada. Presidente, eu vou pedir que, vossa excelência, por gentileza, cancele o pregão e eu vou indicar adiamento. Indicado adiamento. Ministra Carmen Lúcia. Embargo de declaração na reclamação número 9.324. Embargante Distrito Federal, embargado juiz de direito da Sexta Vara Criminal Federal da Subsessão Judiciária de São Paulo. Interessado, Ministério Público Federal. Presidente, não há obscuridade, contradição ou omissão. Estou rejeitando os embargos. Há alguma divergência? Quanto ao fundo, acompanho a relatora. Mas entendo que o processo não deveria ser apregoado por não estar na pauta dirigida. Registro será feito. Rejeitado os embargos. Decisão unânime. Ministra Carmen Lúcia. Agravo regimental e mandato de segurança número 27.117 do Distrito Federal. Agravante Diego de Leão Pufal. Agravado. Conselho Nacional de Justiça. Senhor presidente, neste caso, este é um caso conhecido nosso, é quando o Conselho Nacional de Justiça não delibera sobre a questão posta e, como o Supremo já decidiu, nós não somos instância revisora do Conselho Nacional. Eu estou negando provimento ao agravo. Mais um processo, presidente, que entendo que não deveria ser apregoado porque não está na pauta dirigida do sítio do tribunal na internet. Desprovido, desprovido. Agravo decisão unânime. Agravo regimental na reclamação número 9.688, ministra Carmen Lúcia. Agravante é o município de Mauá. E agravado é o Shigeru Matayoshi, representado por Fabiana Akemi Matayoshi Iou. Não há identidade material entre a decisão reclamada e os julgados tidos como descumpridos, presidente. Eu estou negando provimento ao agravo. Há divergências. Presidente, mais um processo que entendo que não deveria ser apregoado por não estar na pauta dirigida. Negado provimento, decisão unânime. Ministra Carmen Lúcia, senhora senhora, continua. Agravo regimental na reclamação 12.967 do Rio de Janeiro. Agravante, Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro. Agravado, Associação dos Servidores do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio. E é um segundo. Agravo regimental em mandato de segurança, que é o mesmo caso. Sim. O segundo é agravo regimental no mandato de segurança 28.906 do Distrito Federal. Agravante, Marina Vaz de Lima. Agravado, presidente do Supremo Tribunal Federal. Presidente, nos dois casos não houve impugnação aos fundamentos da decisão agravada e, portanto, estou negando provimento ao agravo. Ao agravo. Há divergência? Presidente, mais dois processos que entendo que não deveriam ser apregoados porque não estão na pauta dirigida. Desprovidos, desprovidos o agravo. Decisão unânime. Ministro Dias Toffoli tem mais uma lista. Sim, presidente. Primeiro, agravo regimental na ação recisória, número 1768 da Bahia. Agravante, Almir Nunes de Oliveira. Agravado, Caixa Econômica Federal. Sr. Presidente, o agravo se volta contra a decisão negativa de seguimento da ação recisória, fundado no 21 para primeiro do Regimento Interno, o acórdão, pois o acórdão recidente está em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo no RE 226.855 da relatoria do ministro Moreira Alves. A ausência de direito adquirido, a correção dos saldos das contas vinculadas do FGTS pelos índices inflacionários expurgados em julho de 1987, plano Bresser, maio de 1990, plano Collor 1 e fevereiro de 1991, plano Collor 2. Precedentes, nego o provimento ao agravo regimental. Sr. Presidente, mais um processo que não deveria ser apregoado, sob a minha ótica, por não estar na pauta e, portanto, se ter surpresa para as partes envolvidas. Negado provimento ao recurso, decisão unânime. Segundo, ministro Toffoli, agravo regimental no segundo agravo regimental na ação recisória nº 1979, agravo de sindicato dos vendedores de jornais e revistas e empregados em empresas distribuidoras de jornais e revistas do Estado da Bahia, agravado distribuidora Castro Alves de publicações. Sr. Presidente, o agravo se vota por conta da decisão, por mim, proferida com o seguinte conteúdo. Por meio da petição tal, o sindicato interpõe segundo agravo regimental no agravo regimental contra a decisão que considerou correta a certificação do trânsito em julgado da causa. Decido. Verifica-se que o feito já possui certificação de trânsito em julgado desde 19 de setembro de 2011, razão pela qual se encontra encerrada a prestação jurisdicional devida por esta corte. Nada mais havendo a decidir, desentrem-se a petição de folhas, devolvendo-a ao seu subscritor, após retornem aos arquivos. Eu estou mantendo a decisão por manifesto em inadmissibilidade e viabilidade da interposição deste recurso, já certificado o trânsito em julgado. Eu nego o provimento ou agravo, condeno o agravante ao pagamento de multa de 10% sobre o valor da causa. Divergência. Presidente, entendo que não caberia o pregão do processo por não estar na pauta, no mais, eu vou pedir vênia ao relator para acompanhá-lo apenas no tocante ao desprovimento do agravo. Não imponha a multa. Desprovido o agravo e aplicado a pena de multa, vencido quanto à multa, o ministro Marco Aurélio. Ministro Toffoli. Agora, número 3. Embargo de declaração, nos embargos de declaração, na grava regimental, na ação recisória, número 2.127 da Paraíba. Embargante José Dionísio de Oliveira, embargado União. Sr. Presidente, caráter manifestamente protelatório, alegações reiteradamente apresentadas pelo embargante que já foram satisfatoriamente apreciadas pelas anteriores decisões proferidas nos autos. A conclusão é pelo não conhecimento dos embargos de declaração com aplicação de multa. Qual é a conclusão? A conclusão é pelo não conhecimento com aplicação de multa. São segundos embargos. Embargos não conhecidos com aplicação. Mais um processo. Sr. Presidente, aguarda, por favor, ministro Marco Aurélio. O registro de vossa excelência está autorizado toda vez que vossa excelência se manifestar. A não ser que eu possa votar depois da proclamação de vossa excelência, mas aí a organicidade do direito vai... Assim que ele registrar a proclamação, ele complementa com o registro de vossa excelência. Não, é que eu tenho voto. E eu desejo consignar para que, inclusive, fiquem nas notas que divirjam quanto ao pregão do processo, por não ter sido incluído na pauta dirigida. E, no mais, acompanho o relator desprover ou não conhecido e impondo multa. Não conhecido o recurso e imposta a multa nos termos do voto do relator. Número 4. Embargo de declaração na impugnação ao valor da causa na ação recisória número 2.320 do Pará. Embargante Banco do Brasil, Embargado Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários no Estado do Pará e do Amapá. Sr. Presidente, ação recisória de ação recisória. Impugnação ao valor da causa, conversão em agravo regimental, manutenção da decisão recorrida. O valor da segunda ação fixado com base na expressão econômica definida na primeira causa recisória. Alegou-se modificação do valor da causa da primeira ação definida na petição inicial, que não condiz com a realidade dos autos. Receba os embargos como agravo para, ao agravo, negar provimento. Negar provimento ao agravo. Recebo a sua palavra. Pois não. Inicialmente, não envolvendo os embargos em agravo. Fico vencido nessa parte. Mas entendo que o processo não deveria ser apregoado, porque não foi inserido na pauta dirigida. Convertido nos embargos em agravo regimental e aos quais foi negado o provimento. A decisão unânime. Ministra, Carmen Lúcia. Sim, presidente. Agravo regimental no conflito de competência número 7.778 de São Paulo. Agravante sindicato dos aeroviários do Estado de São Paulo. Agravado juiz da 14ª vara do trabalho de São Paulo. Presidente, neste caso, o conflito de competência foi usado como sucedâneo recursal. Não há o conflito de competência. Eu estou negando o provimento ao agravo. Advergência. Presidente, mas um processo apregoado sem inclusão na pauta dirigida. Peço vênia para entender que não cabia o pregão. O mais acompanha a relatora. Negado o provimento ao agravo. Decisão unânime. Ministra, Carmen Lúcia. Agravo regimental na reclamação 13.300. Agravante Associação Nacional dos Procuradores de Estado. E agravado o Estado do Paraná. Não há identidade material, presidente, entre a decisão e o que é apontado como paradigma. Não tem qualquer pertinência. Eu estou negando o provimento ao agravo. Advergência. Presidente, processo não incluído na pauta dirigida. Entendo que não cabia o pregão. Por isso, peço vênia para ficar vencido. E, no mais, acompanha o relatora. Negado o provimento ao agravo. Decisão unânime. Ministro Dias Toffoli. Para a chamada em conjunto, os três primeiros, né? O primeiro é o agravo regimental em mandato de segurança número 30.844. Agravante Adelar José Drescha. E, agravado, presidente do Conselho Nacional de Justiça. O segundo é o agravo regimental em mandato de segurança número 27.763. Agravante Alberto de Amorim Michele. E o agravado é o Conselho Nacional de Justiça. Número 3. Agravo regimental em mandato de segurança número 31.172 do Distrito Federal. Agravante Rogério Barbosa de Souza e Silva. E, agravado, relator do processo de revisão disciplinar número tal do Conselho Nacional de Justiça. Senhor presidente, todas são causas que a decisão do Conselho placitou aquilo que já é decidido no tribunal local. Então, a tentativa é de transformar o Supremo Tribunal num revisor da decisão do tribunal e não do Conselho. Então, na linha de precedentes, eu neguei seguimento. E, no caso, agora, eu nego provimento ao agravo regimental, pois as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça não estão sujeitas à revisão por meio de mandato de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. O Conselho não chegou a se pronunciar quanto ao fundo. Não, manteve a decisão do tribunal local. Não, mas manteve, então subscreveu a decisão. Eu penso que aí o ato do Conselho desafia. É mandar de segurança, não é? É porque há precedentes, mandar de segurança. Os nossos precedentes dizem respeito às situações concretas em que ele aponta que não cabe a atuação respectiva. Aqui, não. Aqui, ele subscreveu o que decidido pelos tribunais. Por isso, eu peço vênia, presidente, para inicialmente entender que não deveria haver o pregão dos processos, por não estarem na pauta dirigida. E, no mérito, eu peço vênia ao relator para prover os agravos. Desprovido o recurso, decisão unânime. É a proclamação em todos esses, cada um dos três. Perdão, vencido o ministro Marco Aurélio. Ministro Toffoli, fomos ao número 4 da lista. A grave regimental na medida cautelar em mandato de segurança. Número 28.406. Impetrante, João, agravante, não é? João Marchiori e Rosângela Marchiori Fernandes. E, agravado, União Federal. O imposto está aí, impetrante, mas deve ser agravante e agravado, não é? Sr. Presidente, o entendimento pacífico da Corte é no sentido da impossibilidade de se discutir em ação de mandato de segurança questões controversas que não desmonstrem claramente lesão a um direito líquido e certo por demandarem dilação provatória. É possível a realização de desapropriação para fim de reforma agrária em imóveis abrangidos por áreas de proteção ambiental, desde que cumprida a legislação pertinente. Cito precedentes. No presente caso, foi requerida a licença prévia para assentamento de reforma agrária. Por isso, eu nego o provimento ao agravo mantendo a minha decisão monocrática. A divergência negada o provimento ao agravo, decisão unânime. A ministra Carmen Lúcia. Sim, presidente. Agravo regimental na petição número 4056 em São Paulo. Agravante, Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo. Agravado, Conselho Nacional do Ministério Público. Senhor presidente, eu estou negando o provimento a essa decisão que ainda era da ministra Helen Grace, porque ela negou o segmento a esta petição, que na verdade era uma ação direta de inconstitucionalidade proposta por quem não tinha legitimidade para tanto. Estou negando o provimento ao agravo. A divergência negada o provimento ao agravo, decisão unânime. Ministra Carmen Lúcia. E esses serão os últimos. Sim. São três. Agravo regimental na reclamação 11.479 do Ceará. Agravante, José Araújo Solto. Agravado, Estado do Ceará. Agravo regimental na reclamação 13.401 do Distrito Federal. Agravante, Raimundo Weber de Araújo. Agravado, Município de Russas. E agravo regimental na reclamação número 13.418, também do Ceará. Agravante, João Batista Braga. Agravado, Município de Itapajé. Senhor presidente, nesses três casos, aí esses três casos, estou negando o provimento aos recursos. Repetição, nós tivemos, inclusive, na primeira turma, decisões negando o provimento a regimentais em reclamações, 11.477, 478, 11.500, de que foi relator o ministro Marco Aurélio, exatamente porque o reclamante não compareceu, não era parte, e a norma não tinha sido declarada inconstitucional, norma a qual eles estavam alegando o descumprimento. Então, estou negando o provimento a todos. Negado o provimento ao agravo, decisão, Unan. Senhores ministros, este ano foi um ano atípico, bastante atípico. Tivemos, para começar, três presidências, um semestre praticamente consagrado a um único processo. Em cumprimento ao disposto no inciso 14 do artigo 13 do Regimento Interno, eu apresento a seguir um breve relatório circunstanciado dos trabalhos deste ano de 2012, que permitiram o cumprimento da agenda de trabalho desta Suprema Corte. Foram recebidos 71.065 processos e distribuídos 55.133, média anual de 5.513,3 processos para cada ministro. Esses números representam, respectivamente, um aumento de 11,70 e 25,32% em relação aos registrados no ano passado. Destaco que, dos 71.065 processos recebidos, 41.256 são processos eletrônicos que, em relação a 2011, apresentaram um aumento de 55,97%, fato que demonstra a necessidade de o Tribunal continuar a desenvolver soluções que facilitem as atividades relacionadas aos autos eletrônicos. Neste sentido, saliento duas iniciativas importantes que aperfeiçoaram a qualidade dos serviços oferecidos. Primeiro, o lançamento do portal Integração, no sítio do Supremo Tribunal Federal, que consolidou informações importantes sobre a integração dos diversos tribunais do país ao sistema de processamento eletrônico desta Corte. E, em segundo lugar, a assinatura de termos de cooperação técnica entre o Supremo Tribunal Federal e o TST, voltado para a integração dos sistemas de processos eletrônicos das duas Cortes, permitindo a remessa pelo TST dos recursos extraordinários e agrávios de instrumento, a sua tramitação no Supremo Tribunal Federal e a sua devolução ao TST em meio, tudo isso em meio eletrônico. No que diz respeito à evolução do acervo processual do Tribunal, foram contabilizados, até 14 de dezembro, 67.226 processos em tramitação, o que representa um acréscimo irrisório de 0,2% em relação a 2011. Desses processos em tramitação, 47.630 são recursos recebidos, que representam 70,85% do acervo. O número é 2,6% menor do que o registrado no ano passado, o que confirma a tendência de redução gradativa desses feitos em face da aplicação do Instituto da Repercussão Geral. No ano, foram proferidas 69.339 decisões finais e baixados 71.081 processos, verificando-se, respectivamente, decréscimo de 14,8% e de 18,3% em relação às decisões finais e às baixas registradas no ano de 2011. Entendo que esses decréscimos não ofuscaram o desempenho dessa Suprema Corte em 2012, cujo trabalho foi e ainda é marcado por julgamentos relevantes de questões complexas, como, por exemplo, a ação penal 470, recém, cujo julgamento se encerrou nesta semana, e, bem como, sobre a denúncia da Procuradoria-Geral sobre a compra de votos no Congresso Nacional. Além da ação penal 470, outras questões relevantes foram levadas a julgamento e decididas por esta Corte. Por exemplo, julgou-se procedente a possibilidade de o Ministério Público iniciar a ação penal sem necessidade de representação da vítima em crimes cometidos no âmbito da Lei Maria da Penha. Considerou-se constitucional a política de cotas étnico-raciais para a celebração de estudantes da Universidade de Brasília. Foram considerados nulos os títulos de propriedade localizados dentro da Reserva Indígena Caramuru-Catarina-Paraguaçu, no sul do estado da Bahia. Declarou-se a constitucionalidade do programa Universidade para Todos, ProUni. Decidiu-se que a regra que proíbe a liberdade provisória para presos por tráfico de drogas é inconstitucional. Foi decidida também a questão relativa à distribuição do tempo do horário eleitoral gratuito entre os partidos políticos. São todas questões de relevância nacional. Ainda do que se refere ao trabalho desempenhado por esta corte na esfera da prestação jurisdicional, vale salientar a realização das audiências públicas referentes à lei seca e à proibição do uso de amianto na indústria brasileira, ocorridas no primeiro e segundo semestre deste ano, respectivamente. A realização de audiências públicas, inovação introduzida pelo Supremo Tribunal Federal em 2007, aproxima o tribunal, a sociedade, no julgamento de causas de grande repercussão social, permitindo à sociedade a oportunidade de debater com a Suprema Corte temas de grande interesse e complexidade, nos quais é manifesto o interesse público, bem como temas que interessam ao conhecimento técnico e científico sobre o objeto da futura decisão que será tomada pela corte em cada caso. A transparência pública também marcou a agenda de trabalho desta corte. Com o advento da Lei nº 12.527, neste ano, conhecida como Lei de Acesso à Informação, os ministros, em sessão administrativa, decidiram divulgar na internet a remuneração paga a membros e servidores da corte, de forma a atender ao comando da nova lei. Eu sublinho ainda que as ações para garantir a transparência não estiveram ligadas somente aos ditames da Lei de Acesso à Informação, mas também à implementação de melhorias na gestão processual. Neste contexto, aponto a divulgação das estatísticas da prestação jurisdicional desta Suprema Corte, atualizadas diariamente na internet. Desde março de 2012, detalhes sobre a movimentação processual no Tribunal estão disponíveis para pesquisa no portal do Supremo Tribunal Federal, no ícone estatística, permitindo que a sociedade tenha acesso a informações sobre o acervo processual da corte, o trâmite dos autos e os processos que estão em pauta, prontos para julgamento pelo plenário. Esse relato é apenas uma síntese sobre a prestação jurisdicional de 2012. Os principais trabalhos realizados e os resultados obtidos pelas diversas áreas especializadas desta corte podem ser conferidos na íntegra no relatório de atividade a ser divulgado na primeira sessão de fevereiro do ano de 2013. Com o encerramento das atividades do Tribunal no ano de 2012, eu desejo aos senhores ministros, ao senhor procurador-geral da República, aos senhores advogados, aos servidores da Casa e aos nossos concidadãos, um Feliz Natal e um ano novo com muitas realizações. Muito obrigado. Declaro encerrada. Presidente, pela ordem. Pois não? Presidente, o tempo passou. Há 22 anos ocupava, neste plenário, a cadeira do mais novo integrante, e hoje ocupa a cadeira do vice-decano. É tradição no tribunal o decano se pronunciar quanto à época vivenciada, à época que é de festas natalinas, e transmitir à Vossa Excelência, numa contraprestação que diria sadia os votos desejados a todos os componentes do tribunal. Digo, presidente, que festas natalinas ensejam um balanço, um balanço do que fomos, do que somos e do que pretendemos fazer no ano futuro. E é momento também para desejarmos reciprocamente que impere, no ano próximo, a temperança, o entendimento, a compreensão, ao fim, a alegria e o amor. Sei muito bem que, ao contrário de nós outros, Vossa Excelência permanecerá no tribunal personificando-a, mas não posso deixar de levar em conta que talvez haja, no mês de janeiro, espaço para um merecido descanso. Retribuo os votos direcionados ao colegiado, desejando-lhe, portanto, festas natalinas repletas, como eu disse, de alegria e amor. Senhor presidente, em nome do Ministério Público, gostaria de cumprimentar a Vossa Excelência, as eminentes ministras, os eminentes ministros. Em primeiro lugar, pelo magnífico trabalho desenvolvido ao longo de 2012. Creio que expresso a opinião nacional quando digo que o Supremo Tribunal Federal do nosso país é crescentemente merecedor da admiração do povo brasileiro. Então, cumprimento Vossas Excelências e estendo esses cumprimentos aos ministros de sempre do Supremo Tribunal Federal, fazendo, pedindo licença para fazer, nas pessoas dos presidentes César Peluso e Ayres Brito. E a todos desejo um Natal muito feliz e um ano novo de muitas realizações. Senhor presidente, no momento em que se encerra mais um ano o Judiciário, a Advocacia Geral do Anel não poderia deixar de comparecer à tribuna para saudar as Vossas Excelências pelo ano de intensos trabalhos. O ano de 2012 certamente entrará para a história dessa Suprema Corte. Tivemos a presença, na presidência, de três brilhantes ministros, ministro César Peluso, ministro Ayres Brito e agora nosso atual presidente, ministro Joaquim Barbosa. Tivemos um primeiro semestre, como já registrado por Vossa Excelência, de julgamentos da mais alta relevância, tutelas diferenciadas mesmo em relação aos direitos das minorias, audiências públicas de fundamental importância para o deslinde de controvérsias também realizadas no primeiro semestre. Tivemos um segundo semestre de trabalho intenso no julgamento da ação penal 470. Talvez a entrega da prestação jurisdicional mais aguardada pela sociedade brasileira nunca se ouviu falar tanto da Suprema Corte, seja nos noticiários, nas redes sociais, nas ruas, por onde se andava o comentário realmente era o julgamento da ação penal. E a Suprema Corte atestou, mais uma vez, está bem próxima aí da população brasileira durante o julgamento dessa ação de tamanha relevância. Não podemos deixar também aqui de registrar que, não obstante, o número de sessões extraordinárias que exigiu realmente de Vossas Excelências um esforço diferenciado, Vossas Excelências não se descuraram dos demais feitos. Quantas ações relevantes julgadas também no âmbito das turmas? Esse colegiado menor, e aqui pedindo licença, ministro Marco Aurélio, como Vossa Excelência, volta e meia registra, que, por ser um colegiado menor, não deixa de ser tão nobre, tão grandioso, tão eficiente como o maior, o plenário. Quantas decisões relevantes decididas no âmbito das turmas? Quantas decisões monocráticas proferidas por Vossas Excelências durante esse segundo semestre? Então, é um fato também que registra o compromisso que cada um dos senhores realmente mantém para com toda a sociedade brasileira, seus jurisdicionados. queria, portanto, diante de tantas realizações, desejar também o merecido descanso, sabendo que é realmente indispensável para o renovar de energias, o renovar de forças, para o ano de 2013, que já praticamente bate as portas, acompanhado de todos os seus desafios, e queria também pedir licença para estender ao Ministério Público, tão brilhantemente chefiado pelo doutor Gurgel, os nossos votos também, doutor Gurgel, de um merecido descanso, o Ministério Público sempre incansável, no cumprimento também do seu dever constitucional. E aqui, já fechando, eu queria pedir licença redobrada, para só fazer um registro pessoal. O ano de 2012, para mim, ele tem também uma importância especial. São completados aí 10 anos em que eu tenho tido a honra de exercer meu ofício de advogada da União perante essa Suprema Corte. Então, isso, para mim, é um motivo de muita satisfação e um privilégio, porque tenho tido a oportunidade de acompanhar bem de perto o trabalho de uma Suprema Corte altamente comprometida com os valores mais elevados, os valores mais caros da República, um trabalho de integrantes da Suprema Corte altamente comprometido com o disposto da nossa lei maior, buscando sempre guardar essa relação de fidelidade estrita aos comandos constitucionais. Isso, para mim, é motivo realmente de muita satisfação. Portanto, em nome da Presidente da República, em nome do advogado-geral da União, que não pôde estar aqui presente, em nome de todos os integrantes da Advocacia Pública Federal, desejo a vossas excelências um Natal abençoado e um ano de 2013 e de outras tantas realizações. Muito obrigada. Muito obrigada. Está encerrada a sessão. Muito obrigada. 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 Obrigada.